Oiê, cantante! Eu vou cantar um trechinho aqui de uma música de duas maneiras diferentes e você vai perceber a diferença. É uma diferença sutil, mas tem diferença. Olha só, primeira exposição. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando tiver. Segunda vez. Agora tem uma diferençazinha aqui, presta atenção. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando tiver. Não sei se você percebeu, mas na segunda vez eu usei um efeito. Um efeito chamado portamento. E é justamente sobre isso, é um efeito muito legal de interpretação vocal que você vai aprender e conhecer na aula de hoje. Vamos! Uma coisa bem importante de dizer aqui, e já falei isso aqui várias vezes no canal, que é o seguinte, tudo que a gente fala que está relacionado à questão de enfeite, de adorno, de enfeites mesmo que a gente bota no nosso canto, a gente sempre tem que usar uma coisa chamada bom senso. Porque lembra que os enfeitezinhos no canto é a mesma coisa do que o tempero na comida. O tempero na medida deixa a comida muito mais deliciosa, muito mais saborosa. Assim como esses efeitos de voz que a gente coloca no nosso canto, também deixam a música muito mais bonita, muito mais interessante, muito mais atrativa. Mas se a gente usar efeito o tempo inteiro, fica estranho, fica demais, fica over, sabe? Você começa a chamar a atenção da música mais para os efeitos que você está usando do que para a letra, do que para a canção em si. Então isso é uma coisa bem importante já de iniciar aqui de cara falando para você. Vamos falar sobre portamento, que é justamente um efeito que a gente usa de quando a gente vai cantar uma melodia, a gente não ataca exatamente para a próxima nota. Então, por exemplo, quando eu vou cantar meu coração, eu tenho aqui uma linha melódica, certo? Meu coração, eu posso fazer isso de uma maneira bem direta, ou seja, cantar a nota exatamente na cabeça, no alvo dela, mas eu posso fazer isso aqui também. Meu coração, percebeu esse? São, botando agora como se fosse em câmera lenta. Vamos aprender a fazer isso? Antes disso, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, não perde nenhum conteúdo, que direto tem conteúdo aqui muito legal para você aprender. Se você achar que eu mereço, me dá um like aí. Se você achar que eu mereço mais ainda, me compartilha com as pessoas que você sabe que vão curtir esse conteúdo, esse compartilhamento, esse like, me ajuda muito aqui no engajamento do canal. Muito, muito obrigada. Ah, uma coisa importante. O portamento, ele vai acontecer sempre de uma nota mais grave para uma nota mais aguda. raramente a gente vai fazer o contrário. Então, até rola, mas basicamente a gente vai fazer isso. Como, por exemplo, no início da frase, eu posso fazer, então, em vez de atacar, meu coração, vá, meu coração. Agora eu vou fazer rapidinho o portamento, porque o portamento é rápido, ele não é devagarinho não, tá? Então, isso aqui, ó, meu coração, meu coração, não sei porquê. Não vou fazer isso aqui. Meu coração, não sei porquê. Não é isso, tá? Isso aí tem outro nome, a gente vai trabalhar depois aqui em outra aula, beleza? A ideia aqui agora é a gente trabalhar justamente essa agilidadezinha. Então, uma coisa importante de você saber antes de trabalhar o portamento é que você tem que saber exatamente a melodia da música que você está cantando. Porque, às vezes, o portamento, ele é usado por alguns cantores até mais inexperientes ou que estão começando para ajudar a chegar na nota, sabe? É como se fosse uma muletazinha. Às vezes, a pessoa está ali cantando e ela, em vez de sempre atacar na nota certa, ela sempre faz um portamentozinho. Porque se você parar para pensar, voltando de novo, botando o portamento em câmera lenta, cada vez que você faz o portamento, você não tem o compromisso de atacar na próxima nota. E um bom cantor sabe atacar exatamente na melodia que ele tem que fazer. E aí todo início de frase, ou toda passagemzinha de som, fica esse portamento. Então, meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te ver e os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo. Nossa, fica muito estranho. Então, a primeira coisa para você ter em mente e ter no seu conhecimento para você aprender a fazer portamento é você saber cantar a melodia sem precisar fazer o portamento. Cantar a melodia exata como ela é. Então, se você tem aí já uma música na cabeça, tem uma música em mente, já pega ela aí. Se você tiver alguma dificuldade, deixa ela bem lenta para você poder parar para pensar nela. Vou usar aqui o modelo da aula de hoje que é o carinhoso. Então, você pode fazer isso aqui. Faça com a sua música, eu vou fazer aqui com a minha. O importante é você ter essa firmeza na melodia, você conseguir atacar de uma nota para outra. A partir do momento que eu sei fazer isso, agora eu venho com o meu segundo passo, que é eu começar a colocar um portamento, eu colocar esse efeito desse glissandozinho, né? Esse glissando, glissando é justamente quando a gente desliza de uma nota para outra. Então, eu vou colocar também em câmera lenta, porque tudo feito de uma maneira mais devagar fica mais fácil de executar e fica mais fácil de perceber também. Então, vamos fazer isso. Vou cantar lentamente a minha música, você canta lentamente o seu modelo aí, a sua música, depois que você já conseguiu atacar em cada notinha. E aí, no começo de cada frase, nós vamos colocar um portamento e quando a gente sentir, por exemplo, que dá lá no meio da frase, podemos fazer isso também. Lembra que isso aqui é um exercício, que na hora do canto em si, oficial, você não vai fazer em cada frase, mas isso aqui é só para você exercitar o portamento, tá? Então, ó, vamos lá. Meu coração Não sei porquê Bate feliz Quando te ver Eu sempre terminei na nota que tem que terminar, Ah, mas antes dela eu fiz o portamento e é o que você vai fazer aí também. Tá feito, tá aprendido o portamento. O que você vai fazer agora é acelerar isso, é aumentar essa velocidade. Então, se não ficou ainda muito natural para você, se você ainda teve alguma dificuldade de fazer isso, treina isso até isso ficar naturalizado e depois você vai aumentar essa velocidade. Por exemplo, Meu coração Não sei porquê Bate feliz Quando te ver No primeiro momento, faça em todas as frases para você pegar a manha de fazer, para você pegar o jeito de fazer e depois você começa a tirar, tá bom? Importante isso. Não coloca portamento em tudo que é frase. O portamento é um efeito muito legal, um efeito interpretativo do ponto de vista da voz, né? Uma interpretação vocal, um recurso muito legal, mas que se usado demais, ele, cara, ele enche o saco, na verdade. Ele começa a... Nossa, tá estranho, mas canta legal, porque você não tem uma afinação precisa, porque o que é você cantar afinado? É você cantar exatamente as notas da canção. O portamento, ele é um efeito, ele não pode ser usado como uma válvula de escape para você que ainda não tem uma firmeza na melodia. Então, o portamento é um efeito muito bacana, é um efeito interpretativo muito legal, mas que não pode ser usado como recurso para você disfarçar a sua questão de afinação. Então, a primeira coisa é resolver as suas questões de melodia, ter bastante certeza e bastante precisão na melodia da música que você quer executar, e o segundo passo é o momento, então, que você vai colocar os seus enfeites e o portamento é um baita de um recurso para você deixar as suas canções mais bonitas, mais interessantes, mais atrativas. Se você quer aprofundar ainda mais os seus estudos dentro da técnica vocal, dentro do universo da interpretação vocal, da interpretação corporal, vem conhecer o meu método, o método Cantar de Verdade. Aqui embaixo, já no primeiro comentário, tem um link, esse link te leva para um vídeo onde eu te explico tudo como o método funciona, é um método muito completo, muito legal, tem aula gravada, tem aula ao vivo, tem muita coisa bacana para você que quer desenvolver e aprimorar o seu canto. Eu estou te esperando, vai ser um prazer te receber. Beijo! Temos o silêncio a nos dizer que o momento é um tom maior Temos um ao outro para encontrar Dois caminhos, um lugar Tudo era noite e dias atrás Deixa a luz e o vento entrar Só pra clarear tchau, tchau, Obrigado.